Bom dia, pra muitos é um bom dia agora, mas pra mim é muito cedo Então, vamos lá, já conto pra vocês tudo que tá acontecendo Mas antes a gente precisa ir pra escola Hoje é o dia da gente ir pra escola, o dia da gente ficar 9 horas na sala de aula estudando inglês Sim, é isso que a gente faz aqui nos Estados Unidos Então vamos lá agora, direto pra escola 8 horas da manhã, eu tô atrasado, já tive que comprar aqui um panela bread E literalmente, vem com bread, vem com pão Só que o pão eu não posso comer, infelizmente Mas eu vou ficar com a saladinha, que é a única coisa que eu posso comer Não deu tempo de tomar café, então a gente teve que vir correndo Porque senão a gente ia ficar atrasado e aí a gente ia ter que assinar no caderninho e levar talvez uma falta Então tivemos que vir correndo, vou ter que comer uma saladinha ali mesmo pra durar até meio dia Que é a hora do almoço, porque a gente não pode comer nada, a gente tá de low carb, dieta Vamos lá agora, vejo vocês, meio dia Hora do almoço, pra quem pergunta, acordamos 7 horas da manhã A gente fica na escola até meio dia, aí a gente sai pra almoçar, tem uma horinha mais ou menos Na verdade, tipo, é uma hora exata, né? E aí a gente volta uma hora pra sala de aula e depois só sai às 5 Onde vamos comer, doutor Portuga? Aquele famoso Larry's Wrap, aquele hamburgão de alface Hamburgo de alface, exatamente Um monte de gente ficou meio confuso com isso Porque afinal a gente falou que tava fazendo dieta e tava comendo hamburguer Mas a gente tá comendo a carne do hamburguer e o queijo, que também pode comer E aí os outros condimentos também podem A única coisa que não pode comer é carboidrato, que é o pão Aí a gente troca o pão pela alface E não é nem a gente que faz, é o próprio Five Guys, né? Sim Vou explicar aí pra muita gente que tem dúvida Esse método de emagrecimento que a gente tá fazendo é um método que, tipo, é muito comum aqui nos Estados Unidos Tanto que no próprio Five Guys, que é o lugar onde você, tipo, tem carne, bacon, queijo e etc Tem um famoso sanduíche Lettuce Wrap, que no caso é coberto de alface Pra você não comer o pão, porque o pão é carbo Então basicamente o carbo é o que tem o açúcar, que tem aqueles negócios lá Eu não lembro muito bem, foi mais ou menos assim que o médico disse E ele disse que como a gente não tá comendo carbo, a gordura é sugada no lugar do carbo E aí o corpo vai meio que emagrecendo Então sim, a gente pode comer bacon, a gente pode comer carne, a gente pode comer frango A gente só não pode comer carbo Resumindo, carbo é arroz, feijão, milho, pão, farinha e um monte de coisa gostosa Incluindo sorvete, pipoca e tudo isso aí Então gente, estamos fazendo uma dieta de dois meses sem carbo Porém, Five Guys é de boa, Five Guys é tranquilo Contanto que não tenha pão, porque o pão é o puro carbo Vamos lá né, já perdi 6 quilos em uma semana Vamos ver aí a próxima semana quanto que eu vou perder Daqui uns 4 dias eu vou lá pro médico de novo E aí ele vai falar quanto que eu perdi, o que que eu fiz de errado, o que que eu comi que não devia Se caso ele falar que eu comi muito Five Guys, a gente para com Five Guys, não tem problema Mas eu acho que não, porque ele falou que era à vontade Contanto que não tivesse carbo, era pra comer à vontade, não era pra passar fome Então mano, estamos aí, é a nossa dieta firme e forte É difícil, é difícil, não é fácil não Mas é pra um bem maior, entendeu Eu me sinto muito melhor do que quando eu não tava fazendo Eu tava sentindo várias dores, meu joelho doía, meu braço doía Tudo doía, tipo, eu tô sentindo muito mais disposição do que antes, entendeu Afinal eu tava pesando muito, tava agravando a minha saúde já Eu tive que fazer um check-up pra saber se eu tava bem Porque eu não sabia se eu tava bem Então sim, foi necessário e agora tá muito melhor do que antes Agora vamos desesperar o nosso Five Guys e comer E a gente pote, que maravilha Ó, o Portuguinha vai mostrar ali agora como que o sanduíche é Sem pão, já mostrei outras vezes E o pessoal meio que ficou indignado, falou não Eu tô comendo alface É só alface, ó Mas tem um hambúrguer no meio É letter's wrap, o próprio Five Guys faz isso Cá estamos aqui mais uma vez na escola Agora a gente vai entrar de novo, uma hora da tarde, exatamente E aí estamos aqui só cinco horas da tarde Cinco horas da tarde eu tenho que conversar com vocês Sobre algumas coisinhas da minha dieta em si Porque hoje eu tirei o dia pra falar disso Afinal eu fiz um vídeo mostrando comendo Five Guys E muita gente ficou em dúvida, muita, muita gente mesmo E agora adicionou uma nova coisa na nossa dieta A gente vai ter que beber água Muita água Eu não sei como fazer isso, sério Dieta é uma coisa difícil Comer coisa boa é muito mais gostoso Então por isso que é difícil comer coisas de dieta Porque dieta não é tão bom quanto comer coisa boa gostosa Entendeu? Mas vamos lá Vejo vocês aqui cinco horas Dois mil anos depois E finalmente saímos da escola Por incrível que pareça O frio passou Não tá mais frio A gente parou aqui no posto pra abastecer E eu percebi que tipo Não tava mais sendo necessário minha blusa Só tava frio dentro da sala de aula Porque o acondicionado tava ligado Mas aqui, mano, tá gostosinho, ó Até o português tirou a blusa Quer dizer que Não é só por causa de mim que tá frio Puta, sério Essa máquina tá me trolando Fiquei bravo agora Deu a transação cancelada O que é isso? Tem que colocar crédito Tem que colocar todos os créditos Ah, tá botãozinho aqui O cara fica nove horas na sala de aula Hoje, sei lá E aí fica estressado, ó Fica doido Sem karma ainda? Você que fica estressado Ah, não sou eu não Mas tudo bem, né Agora a gente tá indo pra casa Vamos pegar aí meia horinha de trânsito Porque a escola é um pouco longe de casa Na verdade, aqui nos Estados Unidos Tudo é assim Meia hora Pra você fazer qualquer coisa Leva meia hora Pra você ir no mercado Leva meia hora Pra você fazer absolutamente qualquer coisa É meia hora Então, vamos pegar aqui Uma estradinha de meia hora E chegar em casa Vamos lá E por final A última parada do dia Chipotla, né Um lugar que é quase o nosso preferido O problema é que a gente não pode comer arroz Não é feijão Então, a gente passa a vontade ali Porém, a gente pode comer frango e salada Que é o que pode Sem karma O resto é tudo karma É mesmo, tá sentindo? Nossa, meu amigo, tá bom, hein Será que é aqui? Se for aqui, eu já entro aqui pra comer Macho não é aqui não Deve ser do restaurante na frente E aí? Esse é o melhor horário pra gravar, sabe? Eu sei A luz fica bom, bonita Você fica bonito Pra tirar foto também fica bom Porque, tipo, não tem aquelas luzes assim Tipo, só de um lado Fica uma luz total, assim, parece, né É, podia ser assim o dia todo Sim, esse é Eu acho que onde que neve é assim Hum, pode ser Eu nunca fui Nem eu Você sabia que no Polo Norte é só escuro Deve ser assim o dia todo Não, não é assim não É escuro Preto? Sim, acho que tem Acho que quatro horas por dia que tem sol só É um bagulho bizarro Que triste Pensou, você morar lá Você vê o dia inteiro da noite Você vai morrer de frio Você ia ter coberta Não ia funcionar Ia sim Mas é verdade, gente Olha isso Melhor horário do dia pra gravar vídeo Podia ser assim, ó O dia todo Ó, pra onde eu viro tem luz Aonde que eu vou não tá estourado Não tem aquela luzona forte assim na sua cara, tá ligado Mano, melhor horário ever Pra gravar vídeo Acabei de chegar em casa E quero perguntar uma coisinha Pro meu amigo Inê Eu fiz o vídeo dessa cadeira aqui E nisso O Tiff montou pra mim Porque eu tava na aula, tá ligado Eu não podia montar enquanto eu tava aqui Mas acabou nem montando, né Porque o negócio dei duas partes E só encaixou Só que aí que tá No vídeo Eu pedi pro Tiff gravar enquanto ele montava E aí O Inê começou a falar da minha cadeira Começou a falar merda Falar que a cadeira pelo preço tinha que voar Que a cadeira pelo preço tinha que transformar robô Eu quero saber Cadê você, Inê? Hã? Tá aqui, ó Sai fora Oi, Inê Vai lá falar com ele Vai lá, Inê Tá com medo, ó Vai lá, Inê Vem aqui, Inê O que eu quero entender? Não, qual foi, mano? Ó lá Assuma que tu é, Inê Chuta, Inê Oi, mano O que que tu necessitas? Me diga isso que te falo Não, não Que porcaria foi aquela? Você falando um monte de merda na minha cadeira Mano, todo respeito Eu falei, minha opinião é que todo respeito, mano Eu falei, ó O Edu pode falar que a cadeira serve pra um negócio da hora Só que eu não sei Eu não conheço, tá ligado? É uma cadeira torpédica Pra minha novidade Você falou Que a cadeira tinha que voar pelo preço Ah, mano Ah, sim Posso entrar em valores? Hã, pode Posso? Posso entregar? Mil dólares, mano Mil dólares Eu não entendi a cadeira Às vezes você fala Pô, se você sentar vai arrumar tuas costas Eu vou falar Da hora, Edu Te apoio, mano Mas eu não pagaria mil dólares, mano Eu não pagaria Perdão Então beleza Você prefere gastar o seu dinheiro com roupa Com tênis Com coisa superficial Em vez de gastar dinheiro com a sua saúde Que é a sua coluna? Prefiro Eu pego aqui o mil dólares aqui E compro uma cadeira daquela ali, ó Que é 300 E vai curar minha coluna Não vai Ah, tu acha que não? Não vai Aquela ali não fica muito tempo, não Ah, mano É que assim Olha isso aqui, velho Eu não tenho nada Eu sou o pau da rabiola Tiff, levanta, por favor Eu sou a capa da gaita Comparação, já não tô gostando, hein Ó, o Tiff também é magrinho, não é? Aham Ele usa a cadeira errada Vira de lado assim pra gente ver essas costas Isso aí é... Isso aí é... Não, ele tá forçando ainda Porque o Tiff é corcunda Feitar um de pomba, né? Tô entendendo o que ele tá falando Não tô entendendo Não tem dessa Tu é corcunda, irmão? Assuma que tu é corcunda Assuma Deixa eu ver Ah, mano Ah, achei Só queria falar uma coisa aqui Uma lição pra você, Inezinho Quando você não souber as coisas Fica quieto Fica quieto Não pergunta lá Fica quieto Ou vai pesquisar Ah, assim Eu disse que eu respeito sua cadeira E respeito sua opinião de comprar ela É porque na minha cabeça Não faz isso Você não falou isso, não Você falou que a cadeira tinha que voar Eu te falei isso Eu te falei isso Eu falei ao Edu Você falou Depois de falar mil merda Você falou Mas eu falei ao Edu Eu acho que não vai ficar legal O que eu falei Porque eu não entendi a cadeira Aí você falou Não, Inê A cadeira ela faz isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E ela vira um robô Aí eu falei Da hora Aí eu entendi a cadeira Ah, vai cagar O negócio é o que, gente? É uma cadeira ortopédica Não adianta o Inê Tentar sentar aqui agora E falar Ó, tô sentindo a minha costa melhorar Não, mano Tem que usar E aí o tempo vai acostumando E sua costa vai corrigindo, tá ligado? Então sim É caro porque é da saúde Entendeu? Quando você vai comprar uma coisa Pra saúde É caro mesmo Não adianta E eu já percebi Muitas pessoas Têm mania de comprar coisas superficiais Do que comprar coisas pra sua saúde E na verdade É muito errado isso Porque a gente pensa Ah, a minha costa não precisa Eu não preciso comprar uma cadeira Pra minhas costas Realmente você, tipo Pode viver sem a outra Não tem problema Só que isso vai dar efeito Lá pra uns 20 anos lá na frente Uns 20 anos depois Você vai sentir efeito desse negócio Suas costas vai estar, tipo Toda fuzilada Porque você fica no PC Tipo, muito tempo E aí, mano O que adiantou? Você guardar dinheiro O que adiantou? Se comprar dinheiro com roupa O que adiantou? Se tirar aquela fotinha bonita pro Instagram Nada Porque você vai estar corcunda Entendeu? Não que eu seja contra a gente corcunda Mas se eu posso arrumar minhas costas Eu posso deixar as costas sem doer Tá ligado? Se eu posso ser um velho saudável Eu vou ser É mais ou menos isso Que? Se eu posso ser um velho saudável Tu pensa no futuro, ó Pra ser bem sincero Se eu tivesse mil dólares Posso falar o que ia fazer? Ia lançar tudo de peita Ia sair trajado daqui Que que é peito? Bonito Aqui, ó Camiseta? Aham, fofo Ia sair bonitinho Olha o Tiff tentando corrigir a coluna Corrigir Na verdade, eu vou fazer o seguinte A cadeira agora é minha, Edu Bora Você não precisa arrumar suas costas Eu preciso Não, você já precisava ter feito isso antes, né? Mas sua costa não é torta Mas eu não quero clique E outra Essa daqui dói minhas costas com o tempo Se eu ficar aí, ó Eu já fiz live de 5 horas seguidas Não deu nada Tipo, uma dorzinha Mas ela deita? Não, mano É cadeira, não é uma cama Não, é porque essa aqui deita Eu pensei que essa aqui deitava também Quantas vezes? Você já teve uma dessa? Já Quantas vezes você já deitou? Uma, sei lá Eu já dormi nela, mano Pra ser bem sincero Tati, parabéns Você é a única pessoa que eu vi Sério? Que usou isso? Deitando E usando, sim Ela deita só de fecho Porque ninguém usa daí Tiff, você tá aqui há quanto tempo? Bixi, rapaz Não sou bom com matemática Mas uns três meses Quantas vezes você já usou Sua cadeira lá deitada? Ih, acho que uma só Uma? Caraca Exatamente isso Não preciso deitar Ela é pra sentar Sumo muito os negócios Eu acho que eu compro Na minha cabeça Tá assim Você vai ter que aproveitar Aí eu aproveito tudo É igual aquela blusa de Nova York Fez frio Bateu 20 graus Eu tô usando já Aqui também, ó A bolsinha Eu sei que não tá tão bonito Mas Se eu paguei Faz sentido pra sua cadeira agora Você pagou Então tu vai usar Até melhorar suas costas Concordo com você E vocês? Só me fala aí uma coisa Vamos aplicar Vamos ficar nos Estados Unidos Vamos virar estudante E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, eu não sei o que eu vou fazer ainda Você tá com medo? Medo? Não sei, tipo Ah, medo não sei Não, não sei Só tô com medo Acho que não Não entendi Você entendeu alguma coisa que ele falou? Não Eu tô com medo, não sei Mas acho que não Sabe, eu tô naquele Eu tô igual o Zeca Pagodinho Deixando a vida me levar Tipo isso Não, é brincadeira, mano A gente tem que ir atrás disso Se a gente quiser ficar aqui Se a gente puder falar a verdade Querer, quero Mas, tipo A questão é dinheiro Pra ficar aqui Você tem que ficar bem preparado Sinceramente, eu queria vir pra estudar, né? Porque eu estava no estudante Aprender inglês Você sabe falar inglês, cara? Não, cara Aí, ó Não sei Já tem um motivo pra vir Então Eu me tremo todo falando inglês Realmente Eu tive Eu nem falo inglês Que que é isso? É um BB2 Você comprou? Ou você já tinha? Eu comprei Eu só comprei a pulseira agora Eu já tinha ele Você não se encolhe com o seu celular, não, né? Ih, cara Foi mal, mano Ah, você perdeu o celular Não Ah Não Me dê o negócio Me dê Não Tiff, pega lá pra ele O Tiff, você nem sabe Mas chegou só a pulseirinha Hoje o Tiff configurou Ah, gostou, né? Pega a pulseirinha lá, Tiff Hã? Pegar a pulseira? Ou será que ela já está no meu braço? Você era uma pilantra Dá pra funcionar assim? Com a pulseira? Dá Faz aí Vai ter que estar no outro aplicativo Se ele me der meu celular de volta, eu faço Aí, ó No outro aplicativo Caramba, que bagulho louco, mano Bebezinho 2 Esse não, é o BB8? É, é o BB8 isso aí Caramba, eu nem sei de Star Wars Sei qual que é o boneco Não tô confundindo com a R2 da 2 Esse é o BB8 Fala, Tiff Controla com o braço Eu quero ver Calma aí O Tiff falou assim Chegou a pulseirinha do Portuga Eu sou uma viciada em Star Wars Eu vou abrir E vou testar Relaxa Você é um cara incrível Olha aqui, mostra a pulseira aqui, Tiff Olha aqui que louco, gente Essa pulseira aqui Ela controla o bonequinho com as mãos Tem movimentos? Dá, dá pra fazer Você ir pra frente, pra trás Faz aí, vamos ver se funciona É mais fácil que o celular Que? Portuga, você não tem um desse? É mil Não mais, cara Relaxa, você vai dormir Você vai ficar tranquilo Aí eu quero ver como funciona, vai Vai lá, Tiff Não tá conectando Consegui, hein Opa Vai Não tá funcionando, Edu Vai pra frente, cara Que movimento tem que fazer? É assim, ó Você tem que ficar aqui E se empurra Só que não tá indo Ou você volta Dá aqui na minha mão Tá Cuidado que ele vai cair Tá mexendo a pulseira Podia ter deixado um pouco mais largo, né Assim, ó, Portuga Tem que fazer assim, ó Tem que colocar o braço assim Aí você é meio que empurra Deixa eu ficar em pé Vamos ver Não, assim, ó Meio que Como se for soltar Algum poder Nossa Portuga não tá funcionando Nossa, esse aqui tá quebrado Ficou muito tempo parado Portuga, você não tem a força Coloca no chão Eu acho que no chão funciona melhor Não vai Não, não Aqui, aqui, aqui Tadinho Ajuda ele não Aqui, ó Empurra Falou Não funciona mais Agora você desconectou o trem aqui Então, eu pensei que o Chipotras seria a última parada da noite Só que pediram pra eu dar uma carona até o Five Guys Então, a última parada da noite vai ser o Five Guys Porque a gente tem que levar o Tiff e o Chris Brown lá Tipo assim, eu não tô com fome Porque, não sei o que acontece Mas quando você começa a cortar o carbo Você começa a comer menos E aí, sei lá A fome some Porém, eu não tenho limite Eu posso comer se eu quiser Se der vontade assim, tá ligado? O negócio é meio bizarro, mano Tipo, como eu tô sem carbo A gordura entra A gordura é queimada E assim vai indo, tá ligado? O bagulho é muito louco Eu não sei como funciona Só sei que o médico falou que funciona E tá funcionando, né, velho? Porque na semana passada eu perdi 6 quilos Eu não sei quanto que eu vou perder agora Vamos ver, né? Porque agora liberou o Five Guys Talvez eu perca menos Coca? Ah, water Esse é o meu problema Esse é o meu desafio da semana De água? Aham Mas eu vi que tem muita garrafinha de água no seu quarto Você tá bebendo bastante até Eu bebo, desisto, bebo, desisto É, o problema é que, tipo Pra cada coca você tem que beber não sei quantas de água Não tem um negócio desse? Uma conversão? Não tanto Porque Tem por causa de perder no rim, né? Ah, sim Mas não pro coisa da sua dieta e tudo mais É, pra mim a dieta tá complicada Mas a médica te mandou beber água? 6 garrafas por dia, no mínimo Antigamente quando você tentou fazer outra dieta Era quantas? Era mais, não era? Era 6 também Ah, era 6 também? O que você pode fazer É, tipo, deixar separado talvez? Não adianta É difícil beber Eu não aguento E tipo, tem que ser ao longo do dia Ou se, tipo assim Eu bebi 2 durante o dia e lembrei a noite Aí de noite eu bebo 4 garrafas d'água Não, pode fazer também Mas o ideal é beber durante o dia Entendi, entendi Acho que eu ia acabar fazendo isso aí De beber um monte de noite Mas não aguenta? É que, tipo, eu não conto Eu faço assim Se o meu xixi estiver saindo branquinho Aí eu tô de boa Se ele mudar um pouquinho de cor Eu já bebo uma garrafa d'água Aí eu não sei se eu tomo a quantidade certa Eu vou controlando assim Não é assim que funciona, você sabe, né? Porque o xixi é dependente do que você come Por exemplo, se você beber coca Ele vai sair mais amarelo Porque o corante da coca só junta Ah, entendi Se você comer coisa com corante Caraca, eu não tinha pensado nisso Mas acho que eu não bebo muita água não Acho que eu devo beber, tipo, metade do que precisa A água é mais difícil de todos É, porque a água tinha que estar no mar, né? Não era pra ser pra gente beber também Qual que é, pô? Não, mas tipo Por que que tem um monte no mar, então? Porque é do mar salgado, não é de beber Mas é um monte de perdício É pros peixes Se você já viu um peixe morrer desidratado Deixa nos comentários aí Eu já, quando ele tá fora d'água Caraca, boa Te peguei E é disso que eu estava falando, gente Seis garrafas de água Seis garrafas de água por dia Parece simples Parece completamente simples Mas não É muito difícil Às vezes não tem espaço na sua barriga Pra caber tanta água Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso Eu só sei que eu me sinto em 2017 Fazendo o desafio do Water Body Flip Porque pra mim isso aqui é um desafio Beber seis garrafinhas dessas aqui por dia É muito difícil Mas vamos lá, né? Vamos ter que se acostumar Vamos ter que tentar E talvez aí com o tempo Eu vou estar bebendo aqueles galãozão gigante, tá ligado? Porque eu tô vendo aí, tipo Agora que eu tô meio que envolvido nesse mundo de diet e tudo mais Começa a aparecer no meu Instagram assim Recomendando o Body Builder Aqueles caras gigantes, tá ligado? Então porque eu só procuro coisa carbo Aí só vem coisa carbo pra mim Só vem aqueles caras tipo gigantes Eu não sei o que tem a ver a relação, tá ligado? Não sei se eles são sem carbo Só sei que eu pareço aqueles caras gigantes Pra eu ver, aquelas moeras gigantes E normalmente eles bebem uns galãozão de água Tipo, enorme Mas beleza Desafio da garrafa, né? Parei do coffee Gente, eu fiz esse vídeo aqui meio que focado em dieta Porque eu percebi que muita gente estava em dúvida Afinal, eu tava falando que ia fazer dieta há muito tempo E eu sempre desistia, tá ligado? E do nada eu comecei a pegar firme E eu estava comendo Five Guys? Não fazia sentido na cabeça de muitos? Como? Edu Costa fazendo dieta e está comendo Five Guys, ô murgão! Mas sim, realmente é isso Eu só tenho que cortar por enquanto carbo Eu vou ter que ficar dois meses sem comer carbo E ainda por cima eu não posso fazer academia Não posso forçar muito Mas o que eu posso fazer é ficar caminhando Porque senão gasta muita energia E aí não funciona certinho Igual, tipo, tá tendo que funcionar Basicamente é isso Eu só tenho que comer coisas que não tem carbo Tenho que beber bastante água Pra não se desidratar Tô bebendo umas vitaminas também São quatro remedinhos por dia Ou seja, tá funcionando? Tá funcionando Tô emagrecendo? Tô emagrecendo Tô vendo o resultado? Tô! É pouco? É pouco! Você que tá aí me assistindo todo dia Talvez não perceba Mas sim, tá tendo resultado E o negócio é o quê? Eu vim aqui falar Tipo, se você é gordinho Se você talvez não é gordinho Mas quer ganhar alguma coisa Uma massa ou tal Sei lá, perder uma gordurinha Dá pra fazer Mas não segue o que eu tô falando não Vai no médico, tá ligado? Não segue o que eu tô falando não Porque eu tô falando o que o médico me falou Mas talvez pra você o tratamento seja outro Tem remédio que tem que beber Tem coisa certa que tem que fazer Tem dia certo pra fazer cada coisa Então não adianta Se entrar em crise, em parafuso E falar Não, vou fazer igual a do cofre ali Cortei cabo já Não, faz isso Porque senão você vai morrer Tem que ter vitamina Eu bebo tipo duas cápsulas Desse tamanhozão Assim ó Tipo, gigante Mal cabe na minha boca Pra não perder as vitaminas Afinal, eu tô deixando de comer Uma coisa que eu comia sempre Ou seja Meu corpo tá acostumado É um monte de vitamina que eu tô perdendo Por exemplo, fruta Fruta é uma coisa que todo mundo gosta Que todo mundo pensa assim Nossa, saudável pra caramba Eu vou comer fruta e vou emagrecer Mas não, fruta tem carbo E eu não posso comer Porque senão tipo não emagrece É bizarro? É bizarro Eu sabia disso? Também não sabia Então basicamente é isso Se você quer emagrecer Consulta o médico Faz alguma coisa Não segue o que eu tô falando não Porque agora eu tô aqui nesse desafio Aqui ó Garrafa Tem que beber água Eu não faz ideia Seis garrafas de água por dia Você já tentou fazer isso na sua casa? Tenta Porque tipo A água não é o problema A água você pode seguir Isso aqui é o mínimo pra qualquer ser humano Tem que beber seis garrafas de água No mínimo por dia Então tenta Tenta É muito difícil Depois que você tentar Você vem aqui nesse vídeo e fala Tentei do coffee Consegui assim tipo duas por dia Consegui três, quatro Não sei Tenta aí Depois me fala aqui Vem nos comentários que eu quero ler E eu quero entender Se você conseguiu fazer o desafio da garrafa também Ai meu Deus É complicado É complicado Às vezes é meio difícil Às vezes dá vontade Igual hoje eu fui ali no Five Guys com uns meninos Eu não tava com fome Mas dá vontade de comer Porque é uma coisa diferente Eu sei que eu comi hoje Não faz sentido Mas como eu tô muito no frango Salada, omelete Essas coisas assim Às vezes dá vontade de comer Uma coisa diferente E mano Five Guys é o que salva Porque Five Guys é o mais diferente possível Mas tudo bem Vamos tentar Vamos ver se a gente perde um esquilinho aí Vamos ver se a gente murcha E você Você aí que desacreditou Você aí que paga de médico Fala que eu tô fazendo tudo errado Você cara Vai se arrepender Vai se arrepender não Mas você vai olhar pra mim E vai falar Meu Deus do céu Funcionou É isso que eu quero Eu quero que você olhe E fale Jesus Educoff emagreceu Como é possível Mas vamos lá né Vamos tentando Vamos fazendo as coisas certinho Vai vir séries mais difíceis Eu sei Porque o low carb agora tá fácil Mas provavelmente Depois que acabar o low carb Vai ser uma coisa muito mais bizarra Eu não faço ideia do que que é Só sei que eu tô preparado E dessa vez Educoff não vai desistir Estamos indo aqui pra segunda semana Aqui uns dois dias a gente vai pra terceira E aí moleque Vai pra um mês Dois meses Dois meses Daqui a pouco começa a academia Vai ficar mais rápido ainda E aí vocês vão ver Aí vocês vão ver Educoff emagrecendo Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like pra mim Tô indo embora agora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui Um beijo pra quem não quer